Mostrar depoimentos te ajudam a vender mais pelo Instagram E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje eu quero começar com vocês sobre depoimentos no ITV Mas antes de a gente começar, só no início da era Já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal pra você me acompanhar todos os tantos dias E também me segue no ITV pra você me acompanhar lá no ITV E se você gosta desse assunto de ganhar dinheiro na internet De ganhar dinheiro trabalhando somente com o ITV De 50 a 500 reais por dia no ITV Me segue lá no ITV que eu te ensino tudo passo a passo no ITV Porque lá no ITV tem conteúdo todo dia de vendas pelo ITV E é por isso que eu sempre mando você me seguir no ITV Então me segue lá galera Bom meus amigos, no vídeo de hoje eu quero começar com vocês Sobre um assunto muito interessante que eu vejo que muitas pessoas não estão fazendo Que é depoimentos no ITV Ou seja galera, depoimentos é prova social Mandar depoimentos significa prova social E a galera curte muito prova social Por quê? Porque a galera gosta de comprar o curso Quando vê outras pessoas comprando Quando vê outras pessoas tendo o resultado daquele produto Então quanto mais prova social você entregar pra sua audiência Mais chance você tem de vender E no ITV não é diferente meus amigos No ITV você precisa mandar pelo menos uma vez por dia Ou uma vez a cada dia sim já não Mas é importante que você sempre manda prova social Tanto no feed quanto no stories No stories você pode mandar prova social todo dia É muito importante galera A sua audiência, além do conteúdo que você vai entregar pra elas com certeza O que você tem que entregar também é depoimentos Ou seja, mostrar a sua audiência Que tem uma galera comprando o produto que você está promovendo Que tem uma galera tendo resultado Que tem uma galera seguindo o controle do curso Então prova social é algo muito importante E se você está promovendo algum produto Que não tem prova social, que não tem depoimentos Então esse produto é ruim Não promove Só tem que promover produtos que tem prova social na porta de venda Que tenha depoimentos na porta de venda Se não tiver, não promove Bom rapaziada, essa é a dica de hoje Essa é a fala de hoje É interessante que você mande conteúdo Mas também mande sempre uma prova social Mostrando pra sua audiência Que tem sempre uma galera que está curtindo o produto Que está servindo o produto Que está tendo resultado Que está falando bem do produto Então você vai fazer isso no stories No stories você vai fazer todos os dias E também no fim de notícia Quando eu promovia aquele saber Quando eu vendia como opinião do saber Às dias de 21 dias Eu mandava uma prova social todos os dias Pelo menos umas duas vezes por dia Eu mandava uma prova social Eu mandava um depoimento no fim E sempre falava assim Galera, quem quiser seguir a gente de 21 dias também Vai lá no meu link da bio e faça a sua inscrição E no stories eu fazia a mesma coisa E no stories eu fazia a mesma coisa Porém eu ainda chamei a gente de 21 dias Eu falava se você também quer saber como funciona esse produto Me chama no direct que eu te aviso Ou depois que eu tive mais de 21 dias eu comecei a falar Se você quer realmente entrar até esse dia de 21 dias Arrasta para cima e faça a sua inscrição E todos os dias eu fazia a mesma coisa Mandava conteúdo, bastante conteúdo no fim de E sempre mandava prova social Sempre mandava nos stories, depoimentos E também mandava no fim de depoimento Porque isso ativa o gatinho da prova social das pessoas As pessoas tendem a ir mais com as outras pessoas Então se tem muita gente comprando a dieta no dia Pelavelmente a pessoa vai querer comprar também Agora se não tem quase ninguém comprando o seu produto O produto que você já falou vendo Se não tem quase ninguém comprando nem curtindo nem nada As pessoas não vão comprar Não tem porquê elas comprarem o produto que ninguém está comprando Não tem porquê elas comprarem o produto Se não tem ninguém saindo bem Se não tem ninguém seguindo esse produto Esse produto pode ser o melhor produto do mundo Pode ser o produto mais top da Hotmart Mas se ninguém está comprando Se ninguém está curtindo nem dando depoimento Então a galera não vai comprar Por mais que você entende Ela não vai comprar Ela só vai começar a comprar o produto Quando você começar a guardar depoimentos Mostrar a galera curtindo o produto Mostrar os resultados do pessoal Então galera Pega atenção Vem nessa calda Hoje sempre depoimentos No histórico E também no feed de notícias Pelo menos uma vez por dia Por quê? Porque isso vai ativar o gatinho mental Da prova social Isso é o mais importante meus amigos Então foca em conteúdo Mas também foca em depoimento Então pelo menos um depoimento por dia Já está ótimo para a galera ver Que além do conteúdo Também tem uma galera comprando e curtindo O produto que você está promovendo Bom meus amigos É basicamente isso Que você tem que fazer Tanto que você tenha gostado E mano É isso galera Ativa o gatinho da prova social Das pessoas aí Dos seus seguidores Para que eles possam comprar O produto que você está promovendo Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E também me inscreve no canal E claro Se você ainda não é meu aluno Do meu treinamento Rico com Instagram Clica aí no link A mais do vídeo E faça a suscrição Que eu vou te ensinar A ganhar de 50 a 500 reais Por dia No Instagram Beleza? Então é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Nunca se esqueça Que todos os dias Pode ser melhor Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau